Olá, eu sou da Agile Viper, sou educadora financeira e o tema de hoje é cadê o dinheiro que está faltando na sua conta especial, juros bancários? Eu vou falar nessa aula tudo o que você precisa saber para reduzir o juro e principalmente tudo o que você deve evitar, qual é o erro que você não deve cometer, que vai fazer com que você jogue dinheiro no lixo e principalmente ache que está reduzindo a dívida, mas não está. Se você está vendo essa aula no gravado, seja no IGTV ou no YouTube, quero pedir para você colocar aqui, da Agile, estou vendo no gravado. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o que eu vou falar hoje é uma coisa que faz a sua dívida aumentar muito. Então, o que faz uma dívida crescer? O juro da dívida e o prazo da dívida, já que o juro é cobrado proporcionalmente ao prazo. Quanto mais longa a dívida, mais cara ela vai ficar. Beleza, então sobre o que nós vamos falar aqui? Sobre o que faz a sua dívida aumentar e sobre o que faz a sua dívida diminuir. Vocês sabem que todos os conteúdos que eu trago aqui é para te ensinar como pagar a dívida para o valor até três vezes menor, três vezes mais rápido principalmente e sem cometer os erros que eu cometi. E aí eu quero mostrar para vocês aqui de fato um exemplo real e aí eu tinha todos os dados do meu financiamento e decidi mostrar para vocês a cagada que eu fiz. Então, quando eu falo para vocês que eu fiz tudo errado, que eu não sabia o jeito certo, não é da boca para fora não, vocês vão ver, tá? E aí o que é mais, o que é crucial vocês entenderem aqui é que o fato da gente buscar pagar o juro pelo valor justo, o fato da gente buscar uma negociação justa, da gente buscar uma redução incansavelmente, né? Buscar uma redução de dívida, de juro de dívida, não significa que não vai pagar juros nenhum, tá turma? Não significa que você não vai pagar juros nenhum, significa apenas que nós vamos buscar diminuir o juro para o menor patamar possível. Qual que é o melhor momento, né, para você ir atrás da redução de um juro, de uma dívida, de uma portabilidade, de um refinanciamento, qualquer coisa que faça reduzir aí o juro que você vai pagar? Eu sempre falo que não existe melhor momento, que no começo é mais fácil, no meio é um pouco mais, pode compensar ou não, e no final normalmente não compensa muito. Então assim, quando a gente vai atrás do contrato e do documento de evolução da dívida, o famoso set, custo efetivo total, né? Então assim, eu sempre falo contrato e documento de evolução da dívida, porque o contrato e o documento de evolução da dívida têm as informações cruciais para essa tomada de decisão. E eu vou mostrar para vocês um exemplo para vocês entenderem, tá? Então assim, eu quero mostrar agora para vocês o que é um contrato de dívida. Pessoal do YouTube, vocês já estão vendo aí a minha tela, tá? Como vocês podem ver, eu trouxe para vocês, eu vou ler para vocês, tá? Eu coloquei na tela para o pessoal aí do YouTube, a tela do meu contrato, e aí eu vou ler para vocês que estão ao vivo comigo, tá? Então esse aqui é o contrato de financiamento do meu carro. Como vocês podem ver aí, em 2015 eu fiz essa dívida, né? Eu trabalhava no HSBC já, e aí o HSBC olhou para a minha cara e falou assim, então, né, minha filha, deixa eu te contar, você está enrolada até o pescoço, eu não vou te emprestar dinheiro. Eu que não era boba nem nada, fui lá na Nissan pegar o empréstimo, né? Fui lá no banco RCI, é o banco da Nissan, né? E aí eu peguei da Renault e Nissan, na verdade. Aí está aí o meu contrato na tela para quem está no YouTube, e para vocês eu vou ler. Qual que é a primeira coisa que tem lá? Aparece os dados do carro, né? Eu tinha um march, como vocês podem ver, e aí aparece o valor do carro. Então o carro era R$41.700 na época, e aí eu dei uma entrada de R$12.000 e pouquinho, R$12.559, e financei R$29.730. Então isso aqui é uma espécie de custo efetivo total, esse aqui é o contrato, tá? Esse é o contrato, porque o custo efetivo total não tem, nesse contrato aqui não tem, tem só as parcelas que eu vou mostrar. Aí olha o que aconteceu. Eu, né, não sabia nada do que eu ensino para vocês, nem vi que tinha isso aqui, ó, tarifa de cadastro. Então assim, paguei lá a tarifa de avaliação de cadastro porque eu não tinha. O IOF era devido mesmo, e aí ele vem com aquela informação, ó, a parcela sua vai ficar R$877 e o financiamento vai ser feito em 48 parcelas. Até aqui tudo bem. Aí apareceu lá a parcela primeira, dia 30 do 8, e aí, ó, vocês vão ver quando que eu quitei ele, eu quitei ele em 2016. E aí a taxa de juros está aqui, né? Que legal, R$1,40, nessa época a taxa de juros estava bem melhor do que isso aqui, viu? Uma é bem melhor, bem melhor mesmo, tá? Eu peguei, fui lá e fiz a R$1,40. Só que com tudo que vem embutido no financiamento, olha lá que bonitinho, custo efetivo total, R$1,60 ao mês. Então essa é a taxa real do meu financiamento. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês não me mandam planeia de dívida com taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal é a taxa primeira. Depois que coloca todos os custos que vão juntos, ela tem o custo efetivo total. E o melhor de tudo é que se atrasava, tinha lá R$1,54 ao mês em caso de inadimplência. E aí o meu, olha aqui que legal, eu estou mostrando aqui, mas estou falando para vocês. Tem outros três, dois seguros aqui, ó, e é que está aqui, ó, valor do seguro da proteção financeira. Muitos de vocês contratam esse seguro de proteção financeira, que não é obrigatório, e que você pode, inclusive, pedir devolução. Tem aluna minha que conseguiu R$8 mil de devolução de seguro de proteção de empréstimo. E aí aqui embaixo tem outros seguros e o registro do contrato que é devido mesmo, né? Ou seja, do valor do carro, que eu achei que eu estava pagando R$29,230, R$29,200, o financiamento saiu com R$1.300 a mais de taxa. IOF, tarifa de cadastro, todas as coisas, né? Então, assim, o custo efetivo total e o que é muito louco, né? Essas taxas, se pudesse pagar à vista ao invés de financiar, porque o fato de financiar mais esses mil e poucos reais sobe o custo efetivo total para R$1,60. Mas beleza, Dario, você não falou para a gente que ia falar sobre juros? Falei, vamos voltar aqui agora. Então, vou remover aqui e vou voltar com vocês. Então, assim, ó, a tarifa de cadastro não, tá? A tarifa de cadastro, você concordou com ela ali? Existe muita divergência com relação à tarifa de cadastro, mas basicamente essas empresas acabam nem fazendo financiamento sem a tarifa de avaliação de cadastro, que é uma avaliação. Mas, 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 tem gente que briga e consegue tirar. Então, assim, a devolução, não sei se você consegue ter sucesso pedindo. Pedir você pode, né? Mas essas empresas, elas falam que elas precisam avaliar o teu cadastro porque elas ainda não têm tua ficha, né? Vai ser uma ficha do zero. Eu não tinha conta no RCI, né? Foi meu primeiro financiamento. E aí, primeiro financiamento lá na empresa deles, né? Beleza. Aí, tava tudo certo, mas a da GL queria o quê? Sair das dívidas. A da GL, depois ali daquele agosto de 2014, minha ficha caiu. Eu já tava desde 2013 capengando, um ano tentando do meu jeito. Ah, não, preciso trocar de carro. E aí, uns meses depois, eu acordei e falei assim, tá, eu vou resolver essa dívida, né? E aí, eu fiz o que vocês fazem. Eu falei assim, tá, eu tô devendo isso, isso e isso. E aí, como eu não tinha esse método de separação de dívida, aí o que aconteceu? Depois que eu entendi o quanto que eu queria sair das dívidas, que eu precisava sair das dívidas, eu falei assim, tá, eu preciso sair das dívidas. O que eu vou fazer agora, né? Então, tá, próximo passo. Vou, eu não sabia separar as dívidas, vou quitar de trás pra frente. E aí, eu quero mostrar pra vocês, eu fiquei feliz demais quando eu achei isso aqui. Vocês vão rir da professora de vocês, que na época não era professora, era uma endividada como qualquer outro endividado normal, né? Tá, vocês estão vendo a tela do meu financiamento na cara de vocês aí, tô mostrando, tá? E aí, eu comecei a pagar, né? E aí, é muito engraçado vocês olharem isso, porque eu comecei a pagar, beleza, primeira parcela, paguei adiantado, né? Aí, tem lá, segunda parcela, aí eu paguei no vencimento, aí aqui, primeira parcela, terceira parcela, já atrasei. Olha a quantidade de juros que eu paguei. Então, quando eu falo pra vocês que eu fui fodida, ferrada e lascada, vocês não acreditam, hoje eu já aprova pra mostrar pra vocês, né? Aí, foi descendo e fui pagando. E olha só, como que eu atrasava a parcela? Isso aqui chegou aí a quase uma execução judicial de tanto que eu atrasava a parcela. Olha aqui, ó. Fiquei cinco meses com o carro atrasado. Se isso aqui não é um indício de que eu tava endividada, o que que é um indício do que eu tava endividada? Aí, consegui acertar, recebi um décimo, consegui acertar, e aí, como eu continuei pagando a parcela? Normalmente, ó, peguei parcela aqui, bonitinha, e o que é mais louco de ver é o quanto eu atrasava o pagamento do carro. Vocês estão vendo aí, né? Aqui eu já regularizei, ó. Aqui eu paguei certo, aqui eu paguei certo. Aí, quando chegou aqui em 2016, foi quando eu já tava na minha guerra rápida e intensa contra as dívidas. Foi meu momento de virada mesmo. Mas, olha o que que aconteceu aqui pra baixo. Vou descer aqui pra vocês. Foi aqui, ó, no mês 10 de 2016, mais ou menos, que eu comecei a quitar as minhas parcelas de trás pra frente, né? Então, eu comecei a pagar as parcelas de trás pra frente. Agora, eu vou descer lá pro final do contrato pra vocês verem isso, né? Então, olha lá. Na última parcela, que ia vencer em 2018, né? Eu paguei em 12 de 2015. Então, aqui foi quando eu mudei de emprego e tal. E olha que descontasso que eu tive. Uma parcela de 800 e pouco, 877, eu paguei por 564. Até aqui, tava tudo bem. Aí, vocês podem ver que em fevereiro de 2016, eu fui lá e paguei mais uma. Aí, no mês de outubro, eu sempre recebia PLR, essas coisas do banco. Fui lá e quitei mais um monte de parcelas. Vocês podem ver aqui, ó. E tudo com desconto bom, ó. Não foi com desconto ruim, tá? Foi com desconto bom. Beleza. Até aqui, tava tudo certo. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei que eu saí das dívidas em dezembro de 2016. E o meu carro foi a última coisa que eu paguei. Então, até... Eu posso dizer pra você que até aqui, eu até tinha mais ou menos acertado. Mas olha a cagada que eu fiz quando eu quitei o meu carro. Eu paguei um monte de parcela que eu não precisava pagar, sem desconto. Já praticamente não tinha desconto aqui, ó. Sendo que esse dinheiro podia ter ido pra pagar uma dívida mais cara. Então, assim, aqui eu já comecei a fazer tudo errado. Então, isso aqui é um pouquinho da minha história pra vocês. Hoje, quando eu vi isso aqui, ó. Eu quitei todas essas parcelas aqui no mesmo dia, ó. Dá pra ver na tela. 9 de dezembro de 2016. Eu fui lá na boca do caixa e paguei isso daí. Dá quase... Dá 7 ou 8 mil reais. Não me lembro agora exatamente. Mas tá aí, ó. A cagada que eu fiz e que eu tô falando pra vocês não cometerem. Por quê? Tudo que eu queria nessa época era conseguir sair das dívidas. Era tudo que eu queria. Eu não pensava que eu ia sair do banco, que era bom eu ter uma reserva. Eu só queria me livrar da dívida. Eu só queria me livrar da dívida. E o que isso tem a ver com vocês? Por que eu trouxe o meu exemplo pra vocês, né? E eu fiquei muito feliz de ter achado essa documentação, porque eu falei, eu vou poder mostrar pra galera na prática qual foi a cagada que eu fiz. Eu, ao invés da cabeçuda ter largado e ser preguiçosa, eu devia ter ido atrás de uma portabilidade. Mas como eu trabalhava no Santander, o Santander era o banco que eu trabalhava, nhenhê, 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 cheia de desculpinha na minha cabeça, ao invés de eu ir atrás de reduzir o juro e o prazo, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em quitar a parcela de trás pra frente. Eu fiz uma live pros funcionários da CEPLAG, e eu fiquei vendo nos comentários o quanto eles acham incrível pagar de trás pra frente. Compensou pagar de trás pra frente umas 5, 6, 7, vamos colocar até 10 parcelas ali, compensou. Dali pra cima, não. E principalmente, eu não tava tacando o verdadeiro problema. Naquele momento, eu já tava com o nome limpo, eu já tinha quitado uma dívida muito cara lá com o HSBC, peguei toda a minha rescisão, fui lá e quitei a dívida, mais de 60 mil reais, uma dívida que eu podia ter pagado por 15, e aí eu tava com essa dívida do carro, ao invés de eu falar pro meu chefe, chefe, puxa a minha dívida que tá lá no RCI aqui pro Banco Santander, faz uma proposta aí, com certeza tinha aprovado uma taxa de 0,99, alguma coisa, mas não, a bonitona dona do nariz, não, vou pagar de trás pra frente. Gente, eu tô falando pra vocês que eu trabalhava no banco, vocês estão me escutando? Então, assim, eu não tinha essa percepção de que banco fazia portabilidade de dívida, de que qualquer dívida podia fazer em qualquer estágio. Então, presta atenção aqui, como é que você começa a resolver sua dívida? O dinheiro que tá faltando na sua conta, tá na taxa de juros dos contratos que você já fez, das parcelas que você já assumiu. Então, antes de você ficar igual um desvairado louco, indo atrás de que tá a parcela, você precisa entender que mais importante do que pagar de trás pra frente, ou de amortizar, ou de fazer, é você ir atrás da melhor taxa de juros que tem no mercado. E aí tem uma pessoa que me mandou uma pergunta, como é que eu sei que a taxa tá boa? Pesquisando. Mas vocês lembram, vocês viram que eu me chamei de preguiçosa? Eu me chamei de preguiçosa porque eu tava ali na minha zona de conforto, pagando de trás pra frente, achando que tava abafando, e como eu trabalhava no banco, a gente não queria ficar se expondo com outros bancos, eu tinha um pouco de vergonha até, e aí eu não fui atrás de uma portabilidade de dívida, que é uma das coisas que fazem diminuir. É tanto o juro quanto o prazo, você pode fazer a portabilidade, depois fazer um refinanciamento pra diminuir o prazo, só que você só vai saber se isso é bom pro seu caso, se você for atrás dos documentos, que são esses que eu mostrei aqui no YouTube, que é o custo efetivo total, que até no contrato da dívida normalmente tem, vou mostrar pra vocês de novo o contrato, tá? Vai ter aí os valores que são importantes pra você saber se tem algum seguro, se o valor que tá sendo financiado, foi isso mesmo, e qual que é o custo efetivo total, 1,60. Então, o meu primeiro passo é buscar a redução disso. E quantas parcelas eu fiz? Eu fiz em 48, podia ter feito em muito menos parcela, podia ter feito uma portabilidade, já diminuindo o valor de parcela. Então, fica ligado aqui no que eu tô querendo te dizer. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte, você pegar um financiamento que você já tem, e sair igual um louco, querendo que tá, não é isso que vai resolver a sua vida. Não é isso. Vocês viram, eu fiz e deu ruim. Eu consegui pagar, mas eu perdi dinheiro, não precisava ter feito isso. Se esse dinheiro tivesse ficado comigo, e eu tivesse programado esses pagamentos, continuasse pagando, eu ia ter muito menos problema que eu tive depois. Porque na hora que você paga, você fica assim, ai, ufa, que bom. Mas eu tava saindo do banco, ter esse dinheiro na reserva, pra mim, era muito melhor do que ir lá e encher dinheiro no rabo do banco antes de tentar diminuir esse juro. Então, assim, muito provavelmente naquele estágio que eu estava, já não compensava tanto uma portabilidade. Mas, gente, eu poderia ter feito a portabilidade logo que eu entrei no Santander. Eu podia, depois que eu quitei aquela dívida, em dezembro de 2015, e com a 15, que eu quitei a dívida maior, eu já podia ter pedido pro Santander uma portabilidade. Aí eu fiquei, de dezembro de 2015 até final de 2016, pagando um juro que eu não precisava pagar. Por pura falta de, sei lá o que, que eu tinha na minha cabeça, que eu não fui atrás de fazer uma portabilidade. Então, quando eu bato na tecla de vocês, eu não, eu não passou isso pela minha cabeça. Nenhum momento passou pela minha cabeça reduzir o juro do financiamento do meu carro. Nunca, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando pra vocês? Eu fico indignada até falando pra vocês porque eu trabalhava no banco, eu fazia isso o dia inteiro pros outros. Eu fazia portabilidade consignada, eu fazia portabilidade de casa e da minha dívida eu não fui atrás. Então, quando eu falo que a gente fica num sonambulismo financeiro, eu estou contando pra vocês que eu, no auge do sair das dívidas, fiz cagada. Então, às vezes, você pode estar se achando aí, achando que você está pegando e pagando que o parceiro está pra frente e que você está ficando um ano sem sair de casa como eu vivia e você está fazendo tudo errado. Por quê? Primeiro, tem que entender qual que é o juro e o prazo da sua dívida e pra ir atrás de portabilidade, de refinanciamento, dá trabalho. Vou dar um exemplo pra vocês. A Camila, minha aluna, ela diminuiu em 30 mil reais o consignado dela em 30 dias de curso. Pra mim, ficou muito marcado o caso da Camila porque a dívida dela estava com juros altos e aí ela conseguiu uma portabilidade logo de cara que ela entrou no curso, né? E aí eu fico imaginando, meu Deus, se a Camila não tivesse entrado no meu curso, ela ia pagar 30 mil reais a mais simplesmente porque ela estava lá. Ah, fiz o consignado, tem que pagar, vou pagar. Então, pra vocês entenderem que agora que ela conseguiu a redução de juros e foi muito boa a redução de juros que ela conseguiu, agora ela pode colocar uma estratégia de pagar de trás pra frente que nem é prioridade de acordo com o plano dela. Por quê? Existem outras dívidas que precisam de atenção. Dívidas mais graves, dívidas mais caras. E essa é a grande mensagem dessa aula. Enquanto você não entender o juro da tua dívida, o tipo de modalidade de financiamento que é a tua dívida, em quanto tempo foi feito, quanto você pegou e quanto você já pagou, você vai ficar batendo cabeça pra sair das dívidas. Então, esse conteúdo que eu tô dando pra vocês aqui é extremamente rico, extremamente rico nesse aspecto, tá? E o que é importante você ter na sua cabeça aí agora? Eu não sou boba, eu sei que eu começo a falar as trem, vocês começam a falar assim, ah, não, Daji, mas o banco não abaixou meu juro. Eu já fui lá, sentei na cadeira do gerente, peguei um café e sentei lá pra negociar o juro. Aí eu vou olhar bem no fundo dos olhos de vocês, vocês acham mesmo que vocês vão sentar a bunda na cadeira e vão pedir pra resolver o juro e isso vai resolver? Assim, fácil? Sem briga? Sem grito? Sem confusão? Eu falo? Sem um bacinzinho? Sem uma batida em outro banco? Assim, ó. Eu vou dar o passo a passo pra vocês começarem a pedir essas reduções de juros, o aguarinho, mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, o banco não abaixa juros de boa, tá? Não funciona assim. Não é assim, ah, claro. Um beijo, amigo, vou baixar seu juro agora, gosto tanto de vocês, não vai estar tendo essa opção, tá? O banco, ele realmente, ele vai sempre querer cobrar o juro mais alto e principalmente porque você assinou o papel. Você assinou o papel lá dizendo que você aceitava com aquele juro, né? Então, entenda que não é no bom humor que você vai conseguir redução de juro. Não é fácil, é simples, mas não é fácil. Eu falo muito essa frase, eu aprendi essa frase com o Eric, com o meu mentor, e aí eu falo, é simples, simples é. É só você fazer o trem certinho na ordem que dá certo, mas não vai ser nessa amorzinha aí, tá? Quando você tem uma dívida ali naquela empresa que você trabalha, que você não sabe como é tirar, é o único consignado que tem, você vai começar a pensar em alternativas dentro mesmo da sua situação que está hoje. Se você não tem outro banco que está ali vinculado com a sua empresa, então, estou dizendo que você está com um consignado amarrado com uma empresa só, que não tem como fazer portabilidade. Opa! Então, quando a gente olha que tem uma dívida que não tem como fazer portabilidade, aí a gente tem que ir para outras opções. Será que eu consigo pegar um outro empréstimo com juro mais barato? Será que eu consigo refinanciar um bem meu, uma casa, alguma coisa para ter um juro mais barato? Só que você só vai ter essa visão da sua dívida quando você tiver na mão o documento da contratação da dívida, quando você tiver na mão o custo efetivo total, o contrato dessa dívida. Então, mesmo que seu caso seja muito complicado e você acha assim, ah, Daj, é o banco que eu recebo, eu não vou conseguir. Acredita na Daj, pega os documentos, faz o teste, me dá o risco de estar errado, eu sempre falo isso, né? Alguém perguntou o quanto pegar empréstimo direto na boca do caixa. O empréstimo direto na boca do caixa é um empréstimo comum, que também cabe portabilidade, refinanciamento, redução de juros, pagamento de trás para frente, cabe várias, várias opções, tá? É um empréstimo comum, só não é um consignado. Então, eu sempre digo que mesmo que você esteja com o nome restrito, talvez você está com restrição do seu nome ou você já tem vários empréstimos e você não está vendo a possibilidade de você conseguir resolver essa situação. E aí, eu falo para você, às vezes, o que te falta é estratégia. Nome restrito, dá para fazer portabilidade de vários tipos de dívida, talvez não de um crédito pessoal, mas de outro tipo de dívida é possível. Então, assim, vamos entender o que você precisa fazer na prática junto? Eu quero só alinhar uma coisa com vocês. A primeira coisa que você fez foi ir atrás do contrato e do documento da evolução da dívida. Então, vocês talvez ainda estão indo atrás e aí você vai fazer uma lista de bancos que você vai pesquisar um a um. E aí você pode começar pelos que você já tem relacionamento. Então, você sai dessa aula agora que você já está começando a mapear suas dívidas, talvez você já me acompanhe aqui há algum tempo, ou você que está chegando agora. Quando você pega os documentos, você tem que fazer uma lista. Por quê? Não tem um parâmetro de dizer assim, financiamento de carro é bom a 0,99. Não tem esse parâmetro, vai ter que avaliar de acordo com o seu carro, de acordo com o tipo da casa, que tipo de financiamento de casa que você fez, se é consignado, se é esse crédito direto ao consumidor, que é esse da boca do caixa, ou feito lá pela internet, vai ter que olhar se é parcelamento de cartão de crédito, então você vai precisar começar a se interar com esses tipos de dívida. Então, depois que você fez uma lista dos bancos, que você fez uma lista dos bancos, você vai começar a pesquisar. E aí eu falo muito para os meus alunos que é importante você saber que existem passos para você organizar as dívidas e o levantamento das informações, analisar as possibilidades, vem antes de você, de fato, fazer alguma coisa. Então, assim, quando você fizer essa lista de banco, você vai conseguir avaliar quais são os contratos que você tem e você vai começar a orçar. E, gente, na prática é assim, tá? É você ligar e falar assim, oi, tudo bom, seu banco tal? Você vai ligar para aquele banco que vai falar assim, oi, fulano de tal, eu sou fulano, estou interessada em levar uma dívida para aí. E eu queria saber, se eu fosse financiar e levar esse empréstimo aqui, empréstimo pessoal, tantas parcelas que faltam pagar, a taxa de juros é tanto, quanto é que eu, quanto é que vocês conseguem fazer para a minha taxa de juros? É igual pesquisar preço de remédio. Vocês pesquisam preço de remédio? Aí você anota lá, né? Então, você vai fazer uma pesquisa de taxa de juros, né? E aí, existe também, quero dar uma outra dica para vocês, dentro do site do Banco Central, pega essa, tá? Dentro do site do Banco Central, existem lá as médias de taxas de juros cobradas, mas raramente lá as taxas estão mais baixas, tá? É mais comum a gente encontrar as taxas de juros lá no Bacen mais alta do que deveria, né? Mas lá já é um bom balizador. O que eu gosto de falar para vocês, né? O que é bom de você, às vezes, estar conversando com as pessoas sobre dinheiro e eu percebo que ninguém fala de dinheiro, eu tenho certeza que no seu órgão público ou na sua casa, as pessoas falam muito pouco sobre dinheiro, né? É que a gente consegue ir trocando e alguém vai sempre falando, ó, consegui reduzir a tanto, consegui reduzir a tanto, e a gente vai trocando informação, por isso que eu valorizo tanto você fazer parte de uma comunidade ali que está na mesma vibe que você, tá? Então, eu sempre falo, pesquisa e pesquisa muito, se você olhar hoje, qual que é o melhor banco para financiamento imobiliário? Me parece, pelas últimas vezes que os meus alunos me falaram que está entre Santander, Banco Inter, Caixa Econômica, só que isso é regra? Não, nem sempre foi assim, às vezes Santander vai voltar a cobrar um pouco mais caro, mas assim, a gente tem esses movimentos de mercado, então, para quem me perguntou inclusive, como é que eu faço para saber se o juro está bom? Não existe uma taxa mãe, carro A1, porque quem vai mandar na taxa de juros de todos os produtos é a taxa Selic, e qual que é a nossa bronca com os bancos? A taxa Selic baixou para caramba e os juros dos financiamentos não baixam, os bancos não repassam a redução da Selic, esses filhos da mãe estão pagando mais barato para pegar dinheiro e eles não repassam isso para o consumidor final, então, você não vê a redução da Selic no financiamento imobiliário ainda, você não vê a redução da Selic nos financiamentos de carro, você vê com muito custo nos financiamentos de carro, com muito custo, carro a zero, você vê com muito custo nos consignados, baixou bem a taxa do consignado, estava 1,70 e alguma coisa, agora está 0,89, 0,99, depende do órgão, só que é isso que eu estou falando para vocês, pode não ser uma verdade daqui 15 dias, pode ser que daqui 15 dias, um banco maluco decide emprestar consignado a 0,69, e aí mudou, e aí você tem que estar atento e ligado a isso, eu acho que a grande mensagem dessa aula que eu queria trazer para vocês é, fica ligado na ordem que você vai resolver a sua dívida, a primeira coisa que você precisa olhar é qual é o juro da sua dívida, em quanto tempo ela foi feita, e principalmente, quais são as possibilidades de você migrar essa dívida para outro banco, trocar para uma dívida mais barata, e isso é parte de uma estratégia, e esse é um obstáculo muito grande que as pessoas encontram no caminho e um erro muito grande que elas cometem na hora de simplesmente achar que tudo que elas precisam é de dinheiro para pagar a dívida ou de dinheiro para pagar de trás para frente, e não funciona assim, turma, não funciona assim, vocês viram o meu exemplo, vou mostrar duas vezes para vocês, para vocês ficarem bem felizes, olha só a cagada que a professora de vocês fez, literalmente, essa parcela era R$ 877, eu peguei meu dinheirinho e soquei no banco e um monte quitando um monte de parcela de trás para frente, até aqui já não compensava mais, então, normalmente, quando eu vou falar de quitar de trás para frente, eu sempre falo, quitar de trás para frente é estratégia final, é a última coisa que você faz, depois que você já fez tudo, depois que você já tentou resolver tudo, depois que você já fez de tudo, aí você vai para uma estratégia de quitar de trás para frente, mas ela vem depois da busca por redução de prazo, por redução de juros, tá? Gente, é uma coisa muito engraçada que eu falo de vocês e que está acontecendo muito agora, é golpe, né, de quitação de dívida, as empresas ligam dizendo que tem um acordo e é uma empresa falsa, né? E uma aluna minha, eu morri de rir, ela pagou uma dívida e aí eu falei para ela assim, cara, ela falou assim, eu mandei ela se certificar se o acordo era verdadeiro, né? Ela se certificou em tantos lugares que eu falei, olha, agora nem eu tenho dúvida mais que é verdadeiro, mas principalmente você cuidar para quem que você está pagando, né? Porque às vezes você pagou por uma assessoria de cobrança. Bom, a solução às vezes está mais perto do que a gente imagina. Então é isso, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!